Esse é o típico jogador que transforma um centímetro quadrado no latifúrto redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Deve ter tido dedo e bronca do técnico no intervalo, porque eles voltaram de outra maneira para a segunda etapa. A bola está entrando, olha aí, olha aí, olha aí! O que aconteceu no vestiário? Tomaram injeção na veia? O cruzamento milimétrico e a finalização também. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? É isso aí.